Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, a semana de Wild Card foi incrível e agora a gente já pode ficar de olho no Divisional Round, já sabemos quais são os times que vão jogar, já sabemos que hora vai passar, então vamos para a prévia. Galera, infelizmente no site da NFL ainda não foi atualizado, então eu vou mostrar pra vocês essa tabela que eles postaram aqui, é porque eu tô gravando no domingo ainda, então me perdoem pela má qualidade da imagem aí, mas nós teremos duelos muito interessantes, eu já mostro pra vocês os horários, tá bom? Bills foi eliminado, Chiefs foram eliminados, Rams e Panthers foram eliminados, os Falcons passaram, vão enfrentar os Eagles pela Conferência Nacional, também pela Conferência Nacional, os Saints passaram e vão enfrentar os Vikings, meu Deus, dois jogos maravilhosos na AFC, não tão maravilhosos assim, mas daqueles que prometem que podem ser jogos maravilhosos, sabe? Daqueles que não se espera muito, mas eles acabam sendo, os Titans passaram e vão pegar os Patriots em casa dos Patriots, em Boston, e os Jaguars vão enfrentar os Steelers na casa dos Steelers também. Muito bom, vamos ver os horários desses jogos, galera, eu tô aqui no Twitch do Anthony Curt, não tá aparecendo aqui, ó que bonito, no Twitter dele aqui, ele já postou pra gente, e é o seguinte então, Pela AFC, os Patriots vão enfrentar os Titans em casa, no sábado, às 11h15, mais especificamente 11h da noite, um jogo meio tarde, mas dá pra assistir. Também no sábado, os Falcons enfrentam os Eagles, inclusive esse é o primeiro jogo do sábado, vai ser às 7h30 da noite, e que jogaço vai ser esse? Matt Ryan, o problema é que infelizmente aqui não temos Carson Wentz, eu aposto nos Falcons, eu vou fazer isso dessa vez, eu vou apostar em algum time pra ver se eu acerto ou se eu não acerto. Eu aposto nos Falcons nesse jogo, porque infelizmente o Carson Wentz dos Eagles machucou o ligamento cruzado anterior, tá fora da temporada, o Nick Foles, que é o reserva dos Eagles, vai substituir ele, e apesar de ter J.A.J.I. e muitos outros jogadores excelentes no ataque dos Eagles, não vai ser fácil não, cara, não vai ser fácil, ainda tem um blount que eles pegaram dos Patriots e tudo mais, não vai ser um jogo fácil pros Eagles, mesmo sendo em casa, em Filadélfia, eu aposto nos Falcons pra esse jogo. Depois, no jogo das 11, eu aposto nos Patriots, principalmente por estar jogando em casa, e tá pegando o pior seed, que são os Titans que sofreram pra passar pelos Chiefs, e mesmo tendo sido uma virada incrível, não é um time muito consistente, e a menos que eles consigam neutralizar o Tom Brady, aí talvez sim eles consigam sobrepujar a defesa dos Patriots, que com certeza é a parte mais fraca nessa temporada, mas mesmo assim eu aposto nos Patriots aqui. Depois, o primeiro jogo do domingo é entre Jaguars e Steelers, é óbvio que eu aposto nos Steelers, mas seria muito interessante ver o jogo corrido maciço dos Jaguars fazendo alguma coisa contra os Steelers. Só que aqui, cara, a gente tem um fator Antonio Brown, que machucou e deve voltar pra esse jogo contra os Jaguars, e aí o trio BBB tá completo, Big Ben, Antonio Brown e Le'Veon Bell. Então, eu aposto nos Steelers aqui nesse domingão às 16 horas. E aqui, galera, Vikings e Saints, esse jogo vai ser incrível. A gente tem os Vikings aqui, que tão muito fortes nessa temporada, com uma defesa muito boa, com um ataque muito bom, e que é realmente um time muito forte, com poucos nomes realmente muito fortes assim, enfrentando os Saints. Os Saints tem um cara, Drew Brees. Eu não tô falando que ele é o único bom jogador do time, mas ele é um super trunfo, cara. O Drew Brees é incrível. Ele é aquele cara que, quando você pensa que não tem mais esperança, ele faz um passe pra 40 jardas. É isso. Então, aqui, por essa experiência do Drew Brees, e porque eu acho que ele merece avançar, eu aposto nos Saints aqui. Mesmo eu preferindo, meu coração prefere que os Vikings ganhem, porque eu gosto mais dos Vikings. Eu tenho um carinho pelos Vikings. O jogo vai ser às 7h30 da noite do domingão. Dá pra gente dormir ainda, porque o jogo acaba umas 10h30, vai ser tranquilo. E, galera, eu quero desejar a vocês um ótimo fim de semana de Divisional Round. Tá acabando. Infelizmente, tá acabando a NFL, mas a gente pode aproveitar o máximo possível. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo. Um grande abraço pra vocês, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho